Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é um vídeo muito especial e eu vou explicar pra vocês o porquê. Vou deixar vocês aí mais ou menos situadas do que está acontecendo. Algum tempo atrás a Nina Secrets estava selecionando algumas meninas que gravam vídeos pro YouTube pra receber uns produtinhos misteriosos. E sim, eu fui uma das selecionadas e aqui está a minha caixinha, que na verdade é uma caixona, e nela vem escrito Isso muda tudo. Bom, se você quer mais detalhes de toda essa experiência incrível que eu passei, me siga lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês. E dentro dessa caixa vieram dois produtos, um shampoo e um condicionador que eu não sei de qual marca que é, as embalagens estão com lacre, então eu testei os produtos, fiz minhas anotações e vim trazer aqui a minha resenha sincerona pra vocês. Então se vocês querem saber o que eu achei desses dois produtinhos e no final do vídeo descobrir qual marca que me enviou, continue assistindo. Bom, então vamos lá. Junto com o shampoo e o condicionador, eu recebi esse caderninho aqui, que era pra fazer todas as anotações, pra anotar todos os detalhes, pra passar tudo certinho pra vocês. Então eu anotei, vou ficar com o caderninho aqui perto pra não esquecer de nada. Sério, são muitos detalhes que eu quero passar pra vocês. Então vamos lá, vamos começar assim. O que eu espero de um shampoo e de um condicionador? Bom, de um shampoo, eu sou muito ligada à fragrância, então assim, tem que ter um cheirinho gostoso, né? Outra coisa que eu gosto é que ele limpe muito bem o meu cabelo, não daqueles que tem que esfregar 20 vezes o shampoo pra ter essa sensação de limpo, de limpeza, sabe? Então assim, que ele já me dê essa sensação de limpo logo nas primeiras lavagens. Outra coisa que eu gosto é de bastante espuma. Muita espuma também me dá essa sensação de cabelo limpo, de parecer que tá limpando, sabe? Tirando toda a sujeira. E eu gosto bastante. Além de eu achar que uma espuma, assim, deixa o banho mais relaxante. Então isso também faz muita diferença pra mim. E outra coisa que eu gosto é quando o shampoo, ele não resseca o meu cabelo. Então é isso que eu espero de um shampoo. Já do condicionador, o que eu espero dele é que ele hidrate super o meu cabelo, que deixa o meu cabelo com brilho bonito, tá? Então era isso que eu esperava de um shampoo e um condicionador. Mas eu testei os produtinhos e agora eu vou contar pra vocês o que eu realmente achei e como que ele funcionou pro meu cabelo. Então vamos lá. Então agora vamos falar de textura. Eu vou mostrar pra vocês. Esse shampoo aqui, ele é branco perolado, tá? Então assim, olhando pra ele, o que eu já imaginava antes de aplicar no cabelo? Que ele seria um shampoo hidratante, por ele ser esse branco assim leitosinho, mais perolado. E também pelo perolado, eu já imaginei que ele daria um brilho no cabelo. Enfim, foi isso que eu imaginei. Próximo tópico. Eu disse pra vocês que eu gosto muito de shampoo que faz bastante espuma. Gente, ele faz uma espuma incrível. É tipo uma espuma bem branquinha e bem densa. Bom, e a outra coisa que eu coloquei lá no que eu esperava do shampoo que vocês viram é que eu gosto de shampoo que dê essa sensação de cabelo limpo, sabe? Que eu não tenha que esfregar várias vezes. Que eu não tenha que passar o shampoo várias vezes. Eu normalmente aplico o shampoo duas vezes. E o que me impressionou muito é que na primeira aplicação desse shampoo aqui, eu já senti meu cabelo extremamente limpo. Porém, como eu gosto de aplicar o shampoo duas vezes, eu apliquei. E, sério, meu cabelo reagiu super bem. Fez mais espuma ainda. E ele deu essa sensação de, tipo, limpeza mesmo, sabe? Um frescor, uma coisa muito gostosa. Outra coisa que eu notei foi que o meu cabelo, ele não ficou ressecado. Às vezes, quando eu lavo o cabelo, dependendo do shampoo, ele dá esse aspecto de cabelo duro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o meu cabelo é enrolado e o cabelo é muito fino. Então, ele barassa com muita facilidade. E eu não achei o meu cabelo seco, ressecado, tipo, duro depois que eu apliquei o shampoo. Bom, e o que eu falei pra vocês que eu espero de um condicionador é hidratação. Então, assim, eu apliquei no cabelo e eu fiquei muito surpresa. Por quê? Normalmente, eu, Babi, eu aplico shampoo, máscara de hidratação e condicionador. Porém, eu tava testando os produtos, então eu não apliquei máscara nenhuma. Eu apliquei direto o condicionador. E foi aí a minha grande surpresa. O meu cabelo, ele, tipo, sabe quando você usa o produto certo no dia certo? Parece que, tipo, tudo orna no cabelo. O meu cabelo, ele já começou a ficar mais macio, maleável. Foi uma sensação, tipo, de hidratação mesmo. Era aquilo que o meu cabelo precisava naquele momento. Ele facilita muito você escovar o cabelo durante o banho. Eu, particularmente, gosto muito já de dar uma desembaraçada no banho. E depois eu enxaguei. E aí, a minha próxima ansiedade, o próximo passo seria secar o cabelo. Por quê? Eu tenho muito problema na hora que eu seco o cabelo. Como eu disse pra vocês, o meu cabelo, ele é bem enrolado. E eu faço escova e faço chapinha. Então, normalmente, o que acontece? Quando eu quero meu cabelo bonito pra um determinado dia, eu lavo ele um dia antes, porque eu acho que meu cabelo sempre fica mais bonito no dia seguinte. O que acontece? Eu seco, passo chapinha. Se eu saio pra rua, eu tenho aquela sensação de que meu cabelo tá armado, que ele enche de frizz, sabe? Então, eu não gosto. Então, eu falei assim, bom, vamos ver como meu cabelo reage pra secar e fazer chapinha. E aí, foi outra grande surpresa. O meu cabelo, ele estava com aspecto de hidratado. O meu cabelo ficou totalmente maleável, sabe? Totalmente soltinho. Faz um ano que eu não faço progressiva no cabelo. Eu só faço luzes, que é uma coisa que resseca demais o cabelo, as pontas. E eu achei que o meu cabelo ficou muito, muito soltinho mesmo, sabe? Então, nesse dia, eu falei assim, ai, eu tô até com dó de sair, né? Porque nesse mesmo dia, eu ia trabalhar. Então, eu falei assim, putz, eu tô com dó de sair. E sei lá, meu cabelo estragar, ou ficar cheio de frizz, ou armar, enfim. Mas eu tive que trabalhar, então eu saí. E eu fiquei o dia inteiro com o cabelo impecável, tipo, lisinho, assim, sabe? Soltinho, com aquela sensação de cabelo hidratado. E, gente, sem nenhum frizz. O que me deixou de boca aberta. Aí, depois eu cheguei em casa e pensei, será que é tipo um efeito cinderela? Será que o meu cabelo vai ficar bom hoje e quando eu dormir eu vou acordar com o cabelo desse tamanho? Eu falei, ai, meu Deus, tô com medo. Mas eu fui dormir e eu acordei no dia seguinte e meu cabelo continuava soltinho, continuava, tipo, normal assim, sabe? Parecia que eu tinha acabado de lavar e secar. A única coisa que eu disse pra vocês que eu também esperava de um produto é que ele desse brilho no cabelo e eu não senti que deu brilho no meu cabelo. Na verdade, eu senti o meu cabelo um pouco opaco, tá? E eu pensei que ele pudesse me dar mais brilho e, na verdade, eu não senti isso. Bom, gente, então eu vou falar aqui resumidamente o que eu achei pra vocês. O shampoo, juro, nota 10, muito prático. Na primeira aplicação você já tem essa sensação de limpeza, de cabelo limpo. É ótimo pra quem vai pra academia todos os dias, vai pra praia, piscina. Enfim, que trabalha e chega cansada do trabalho e que precisa lavar o cabelo e quer alguma coisa muito prática. Esse shampoo eu recomendo super pra você. E é claro, o combo, porque o condicionador dá aquela hidratação que o nosso cabelo precisa, sabe? Hidratação tipo máscara de hidratação mesmo. É uma hidratação bem potente, tá? Então, recomendo super pra vocês. E aí, quem tá curioso pra saber que marca que está por trás deste lacre? Porque eu tô muito curiosa, eu quero saber que marca que é essa que fez um produto tipo revolucionário, um produto incrível, prático pra todo momento e pra todas as mulheres. Então, tá curiosa? Então vamos lá, vamos abrir juntas. E eu tô muito nervosa, sério, muito nervosa. Eu tô tremendo. Bom, vamos lá. Vamos junto. Não tem problema se estragar a unha hoje. Eu tô nervosa que eu tô tremendo. Vai, vamos lá. 3, 2, 1... 3CM! Gente, é o novo shampoo da 3CM, que é de reconstrução e força, com proteína, colágeno e aminoácidos. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o shampoo de 3CM. Então, ele é novo. Eu tô muito empolgada, gente. Eu não imaginei que fosse 3CM, tô chocada. Então, é um shampoo pra cabelos danificados. E vamos abrir o condicionador. 3CM, RF, reconstrução e força. Também com proteína, colágeno e aminoácidos. Gente, que embalagem linda! Olha isso aqui, que maravilhoso. Eu amei. Então, reduz 99% da quebra desde o primeiro uso. Olha aí, gente. Um produto de reconstrução pros cabelos. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. E também de ter vivido essa experiência única e surreal junto comigo. Eu quero fazer alguns agradecimentos. Então, primeiramente, Nina, Nina Secrets. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela oportunidade, por ter me selecionado pra fazer parte de tudo isso. Pra trazer essa resenha pros meus seguidores em primeira mão. Eu tô muito feliz. Eu realmente me sinto muito grata. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Também gostaria de agradecer Marina, da Impress Acessoria, por ter sido sempre muito atenciosa comigo. E também quero agradecer, é claro, 3CM, por ter me enviado os produtinhos em primeira mão. Muito, muito, muito obrigada. Eu amei os produtinhos, vocês viram na resenha. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!